Olha aí, ó, pra ir na feira Como é que nós faz aqui? Chuva, faz chuva, faz sol Por torre de feira E hoje é uma feira especial Hoje é uma feira especial Hoje é uma feira aqui em Cascavel Olha aí, olha aí Olha aí Olha o corpo, macho Olha aí Chama Chama Olha ele Olha aqui Olha aí, olha aí Chama Tem tempo ruim, não É louco Arroa, currão Gosto de feira assim Gosto de feira assim Tampo Vem de tudo Bikini Até conforto Pegamos, pegamos Aqui Eita Quase aí E aí, meu soco Certo? E aí, quer ir? Onde é? Queria tomar um café, mano. Né? Doido. É, gente, é, gente. Bacate. Ejirina. Olha ele. Será que é lá? Acho que é ali, né, o tapioca. Chama, chuva de novo aqui, ó. Aqui, ó, feira de cascavel. Cara, é só de comidas. Eita, porra. Ximaria, o tamanho disso. Você conhece? Vamos lá na frente aí. Aqui, ó. Aonde? Não tem erro não, não tem erro não. Ó, tem aqui os box aqui, ó. Ó, o Diana, a Lorena, a Adriana, a Lindalva. Tudo aí. Aqui, ó. Aqui são os artesanatos. Aqui. Pra quem gosta de feira, meu irmão. Aqui é prato cheio, viu. Chapéu. Tudo quanto é jeito. Olha aí. Boina. Chapelinha. Esse tipo de colher. Cabacinha. Concerto de máquina, de vagão. Faladeira. Moral. Colar. Chorro. Cama. Crivo. Malcrivo. Aqui embaixo ali, ó. Aqui é o lugar que eu mais gosto. Farinha. Uma farinha. Uma bagulha. Uma bagulhinha. Uma bagulhinha. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Que gostoso, não? Quattro hora de piaçava. Ó. Eita. Eita. Vamos tomar um café bem aqui, ó. Olha. Tô. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Não tem um beijão. É, um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Vamos tomar um café bem aqui Tapioca com ovo ou tapioca com queijo? Tapioca com vejo O que vai sair daí hoje? Vai ter uma buchada aí? Panelada Aqui O rapaz, é aqui ó Eu perguntei, é isso que ele devia me arreglar Não Olá, você está comprando aí? Apadurinha aí Apadurinha? Aqui do Vicente tem apadurinha de tudo Ó Aqui tem pouca apadurinha aqui, eu estou achando O comandante aqui é o Vicente Torce por Fortaleza, mas hoje está vendido por bozão Ele, só que ele tem que ser mais convincente Fazendo conta, fazendo conta, fazendo conta Eita Eu acho que é, né? É não É o que? Eu acho que é Isso aqui eu acho que é cajuína 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 Castanha Carinha aqui, ó Caradura Feijão Castanha Farinha aqui, ó Olha a farinha Gosto aí, ó Feijão Aqui do dindinho Feijão Feijão Cinto lá Só o ouro, viu? O estoque aqui de rapadura já está garantido Feijão Feijão